Então, a gente não consegue mudar as pessoas, infelizmente, se a gente pudesse, mas a gente ter esse poder, né, de fazer uma varinha de condão assim, mas a gente não tem. Eu queria que ele mudasse o jeito dele, assim, de ser explosivo, de, né, qualquer coisa... Mas a gente consegue mudar as pessoas. Não consegue, Bruna. Quando a gente reclama de alguma coisa, não adianta só reclamar, né, reclamar. A gente tem que reclamar e se tiver realmente te atrapalhando, te incomodando, te fazendo muito mal, você tem que fazer com aquela coisa ou aquela pessoa não te atrapalhe mais. Só que assim, eu não cobro mais dele as coisas, entendeu? Tanto que eu evito de brigar com ele para a gente não sair confusão, entendeu? Em medo de aponhar? Eu bato nela todos os dias agora. A gente não tem medo de confusão, para a gente não brigar, entendeu? Não sair confusão. Então, hoje em dia, a gente se dá bem. A agressão foi uma ou duas vezes, a agressão foi. Você bate, Cristiano. Se você mora na minha casa, você é o meu travesseiro agora, para você saber. Não, querido, eu não sou seu travesseiro. Você é o meu travesseiro, para você saber. Não, agora você vai ouvir. Você vai ouvir. Eu bato nela. Não sou seu travesseiro, graças a Deus que eu não sou. Mas agora quem vai ouvir é você. Eu acho que para você acusar alguém. Quem vai ouvir é você. Na entrevista, na entrevista ela falou que ela apanha todo dia e você é um crápula e bate nela, assim. Falou sim. Eu não durmo seu travesseiro, porque eu nunca dormiria com crápula como você, tá? Você bate assim. Você bate lá no todo dia. Bate que falou na entrevista. Você, você que é um cara covarde, é um cara covarde que bate mulher. A sua mulher tem medo de você. A sua mulher tem medo de você. Vocês vieram aqui por livre e espontânea vontade. Ninguém levou você acorrentado para vir aqui no caso de família. Se você dá nela e você tem medo, Bruna, é um problema seu. Mas aqui, aqui a gente não vai aguentar coisa nada. É óbvio que ela sai, coitada. Ela sai. Sabe por que ela tá saindo? Porque eu não bato nela. Eu preciso falar por que ela tá saindo? Porque, infelizmente, na saída daqui, até imagino o que vai acontecer com essa menina. Atenção, Lei Maria da Penha. Lei Maria da Penha, delegacia do bairro. Por favor. Nós não queremos que mais uma mulher se torne, se torne um animal em que um homem tem o direito, acha que tem o direito de bater. Essa menina está intimidada. Vamos até ligar para a delegacia do bairro. Lei Maria da Penha. Que é um homem que fala o que falou para o Brasil inteiro aqui. E, aliás, eu queria até dizer para você que eu não tenho medo de carafia não também. Eu não soube. Tá? Essa menina está intimidada por esse cara. Está intimidada assim, ele ficou aqui falando no microfone, ela falou na entrevista, chorou pra caramba. Ele falou na entrevista com todo mundo aqui da produção, entendeu? Essa menina saiu com medo dele, com medo dele, com medo dele. E se acontecer alguma coisa... Você já sabe quem é. É uma feira. Eu queria ver, Reinaldo, você bater no homem do seu tamanho. Você bate no homem do seu tamanho? Bate no homem do seu tamanho e vê se tu é macho. A gente me desculpa. Sinceramente, me desculpe. Me desculpe. Mas é uma pena a gente ver, eu como mulher, como jornalista, como mulher, como mãe, é muito triste a gente ver isso no programa de televisão, onde uma mulher... Eu já tinha me avisado sobre ele. Eu já tinha avisado a plateia sobre ele. Aqui as pessoas que são entrevistadas passam por um crivo de entrevistas com várias pessoas. Então aqui a gente não pega as pessoas na rua aleatoriamente pra participar do caso de família. Isso aqui é um programa sério, onde trabalham mais de 50 estagiários, uma equipe maravilhosa, gigantesca aqui, pra mostrar os problemas reais do dia a dia. Esse rapaz, esse cristiano, mostrou mais uma vez o que ele é na verdade. A moça tem medo dele, quer dizer, agora ela deve estar mais desesperada ainda, porque além dele ter ameaçado a moça aqui, ela tem que sair e imagina o medo que essa mulher deve estar sentindo agora. Porque do jeito que ele é, ele vai chegar e vai dar porrada nessa mulher. Com certeza. Porque ela tem medo dele, todo mundo viu aqui. E sabe o que ele falou também? Ele falou que mulher é pra bater mesmo. Mulher é pra bater, se mulher quer se igualar ao homem, então mulher tem que apanhar também. Agora a gente vai fazer o que com essas mulheres? Eu não posso entrar na cabeça dela. Você em casa, também tô horrorizada, você não pode entrar na cabeça da Bruna. Infelizmente. Infelizmente. Por isso nós temos que ter leis. Leis, não brandas. Leis mesmo. Sabe o que é isso? Sabe por que os homens batem? Porque eles são impunes, é a lei da impunidade. O homem que fizer isso tem que apanhar, igualzinho. Levar pra cadeia, ir pro presídio, pra ele apanhar de todos os homens da cadeia. Aí eu quero ver se ele é macho. Eu quero ver se ele não sai com a cola e sai fanta. Já com o que é isso?